Como as estrelas que se apagam no céu distante Como a ternura de um amor que não tem fim Em meu pensamento eu te vejo a todo instante E para sempre tu estarás bem junto a mim Mesmo que a vida para longe de mim te ausente Mesmo que eu sinta que para sempre te perdi Em meu pensamento tu estarás sempre presente E a todo instante eu estarei pensando em ti A todo instante eu te vejo a todo instante Mesmo que a vida para longe de mim te ausente Mesmo que a vida para longe de mim te ausente Em meu pensamento tu estarás sempre presente E a todo instante eu estarei pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti E a todo instante eu te vejo a todo instante